Boa noite, pessoal. Gente, esse negócio tá demais, não tá? Rapaz do céu, aprendi demais hoje. De verdade. Meu Deus do céu. Eu tô impressionando. Aliás, desde o momento que eu pisei aqui, que eu comecei com o pessoal aqui, lá no hotel, antes de conversar, eu só tô aprendendo, não sei vocês. Aliás, eu queria que vocês conversassem o seguinte. Vocês estão com o sentimento de gratidão muito forte? Mas tem que estar muito forte. Vou falar por quê. O que vocês estão recebendo aqui hoje, que receberam até agora, eu não sei se vocês conseguem dimensionar o valor que tem tudo isso. Vocês vão falar que tem 37 anos de vida profissional. Na verdade, 38. Já tá um pouquinho velho esse vídeo. Tenho 38 anos de vida profissional. Gente, a gente não tinha acesso a esses negócios aqui. A gente tem que ralar muito pra conseguir um pouco de informação. E vocês estão aqui com o preço baratíssimo que vocês pagaram pra estar aqui, que é praticamente simbólico. Com uma qualidade de que todo mundo que veio trazer aqui... Meu irmão, é muita coisa. É muita coisa. Agora eu quero saber se vocês vão sair daqui e vão aplicar tudo isso. Porque precisa aplicar isso tudo, gente. De verdade. Porque eu aprendi muito aqui. Muito. Muito. E, de verdade, eu vou sair louco pra fazer um monte de coisa nova já. Não sei vocês. Vamos lá. Opa, deixa eu voltar pra aqui. Onde que volta esse aqui, né? O tema da minha palestra é mentira pra vocês sobre sucesso. Por quê? Porque é o seguinte. Hoje na internet tem muita coisa boa. Muita coisa boa. Mas tem muita tranqueira. Mas tem muita coisa que é meia verdade. Te explicam. Te explicam. Mas é só uma parte. E aí você fala assim. Ah, é isso. E sai acelerando pra aquela direção. Não, não é. Não é isso. Mas é só parte da verdade. Então, não é que mentiram pra você. É que só contaram uma parte. E não precisa me entender. Porque eu vivi muito isso na minha vida. Por isso que eu quero falar sobre isso pra vocês. Eu vivi demais uma parte da minha vida me esforçando muito. Ralando. Eu com a rólica total. Trabalhava muito. E eu tive um resultado muito bom. Que foi uma crise de estresse e síndrome do pânico. De verdade. E não precisa ser assim pra ninguém. Mas tem como ter sucesso. Inclusive, você vai falar sobre sucesso, não é? Olha lá. Aliás, muita coisa que eu falei aqui. Eu olhava pra Carla. Eu sei que a Carla viu minha palestra antes, né? O povo falando. Eu falei, Carla, dá uma olhada. Esse cara que tava lá em casa. Quando tava montando uma palestra. É impossível. Mas é um são que tem aqui. É um são que tem aqui, gente. E vocês... Eu olho daqui. E eu vejo todo mundo aqui bombando de crescer. Eu não sei vocês. Mas eu vejo. Bombando de verdade. E o mentiro sobre sucesso, eu quero desmistificar algumas coisas. Vamos lá. Quando você começa... Quem é empresário? Levanta a mão. Quem é empresário? Quem não é empresário, levanta a mão. Peraí. E quem não importa o que eu perguntar, não vai levantar a mão. Como é que é? De novo. Uma vez. Quem é empresário, levanta a mão. Ah, é. Quem não é empresário? Ainda. Ainda. Muito bom. Você que já empreendeu. Quando você começou a empreender, quais eram os seus sonhos? O que veio na sua cabeça? O que veio de sonho para você empreender? Vamos lá. Ter lucro. Óbvio, né? Lucro. Liberdade. Sabe aquela liberdade? Não, eu decido. Hoje eu vou tomar um café de qualidade com a minha família. Não, hoje eu vou almoçar em casa. Eu quero... Sabe liberdade? Que você consegue fazer o que você quer. Não, eu... Eu quero sair para viajar. Eu vou ficar um tempo fora. Quero ir para fora do país. Ter liberdade. Se sonhar... Quem começou a empreender? Sonhou com isso? Sonhou com uma vida melhor... Uma condição melhor para a família? Um estudo melhor para os filhos? Um plano de saúde melhor para dar condição de saúde? Quem começou a empreender com esse objetivo? Não foi? Quantos por cento disso é verdade hoje? Conta para mim. Você sabe o que eu mais vejo? Eu mentoro e treino muito empreendedor. Micro e pequeno empreendedor. Que é o foco que eu tenho para ajudar. O que eu mais vejo é empresário escravo da empresa. Empresário que é o porteiro da empresa. Ele abre e fecha a empresa. Um mentor uma vez chegou e falou assim, Pedro, me ajuda. Eu falei, por quê? Eu quero trocar de lugar com o meu funcionário. Eu falei, como assim, André? Cara, eu pago ele todo mês. Não está sobrando dinheiro para mim. E eu pago ele. Ele tira férias todo ano. Faz seis anos que eu não tiro férias. Eu falei, cara, está muito errado isso. Tem uma aluna minha. Cadê ela que está aqui? Cadê? 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 Ergue a mão. Cadê? Eu fui embora. Abandonou. Aqui, você, velho. Está aqui. Aí eu convidei o marido dela para ir para o meu treinamento. Ele falou assim, não dá. Não sabe por quê? Em janeiro tem essa cinza. Em fevereiro. Eu falei, então, vai no de fevereiro. Fevereiro? Aí eu falei, em março. Eu falei, cara. É que não está doendo muito ainda. Deixa doer mais, que daí você vai. Porque está errado, filho. O jeito que você está vivendo está errado. E não precisa ser assim. Porque tem gente que tem liberdade. Tem gente que consegue sair e ter espaço de tempo, viajar e a empresa continua funcionando. Perguntaram aqui. Eu não lembro quem foi, qual palestra que foi. O que acontece com a sua empresa se você morrer? Quem que fez? Foi o... Foi o Davi, né? Porque, ó. O seu funcionário, ele tem que fazer falta no dia. A pessoa operacional. No dia. Se não fizer falta, está sobrando gente. O seu líder tem que fazer falta depois de uma semana, no mínimo. Porque quer dizer que ele sabe liderar o pessoal. Você tem que fazer falta na sua empresa depois de um mês. Porque se você é focado na estratégia da sua empresa, a estratégia não morre em um mês. Quer dizer que você não é estrategista. Você não está cuidando da estratégia da sua empresa. Você está cuidando do operacional da sua empresa. E se você está no operacional, quem cuida da estratégia? Largo para Deus, né? Hora de manhã. Deus, toca aí a estratégia que eu estou aqui no operacional. Ele não vai fazer por você. Por isso. Aí você vai falar assim, ó. Eu já fiz de tudo, Pedro. E não tem jeito. É impossível eu sair. É impossível eu fazer o curso em março. Já fiz de tudo. Vamos fazer o seguinte. Eu preciso de um voluntário. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Deixa eu descer aqui. Preciso de um voluntário. Olha, já levou. O cara foi mais rápido aqui. Qual que é o seu nome? Rodrigo. Rodrigo, seguinte. Vamos simular aqui. Mas, olha, é para levar a sério, tá? Vamos ajudar o Rodrigo aqui. Vamos simular aqui o seguinte. O seu trabalho salva vidas. O que você faz, tá? Você precisa tocar as pessoas. Ou seja, alcançar as pessoas. Quem falou de internet? Você precisa da atenção das pessoas. Você precisa conseguir tocar, alcançar. Então, você precisa tocar a pessoa para que o seu trabalho chegue até ali e você salve aquela vida. Eu vou contar até três e você vai começar. E todo mundo que ele tocar fica em pé. Só que, como na vida real, você tem um recurso limitado para trabalhar. E seu recurso vai ser o tempo. Eu vou te dar sete segundos. Um, dois, três, vai. Sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Parou. O resto morreu, filho. A dona não disse para vocês, mas o resto foi. Quantas pessoas tocaram? Umas vinte. No máximo, né? Vem cá, volta aqui. O que faltou para você? O que você precisa mais do quê? Tempo. E se eu falar para você que não? Você não precisa de mais tempo. Vamos combinar uma estratégia? Um método? Vamos lá. Vamos ajudar o Rodrigo aqui. Todo mundo que ele tocar, pode tocar outro. E vai levantando. Então, todo mundo que você tocar, tocar. Eu vou dar os mesmos sete segundos. Você só vai no máximo uns vinte aqui. Vamos ver o que vai virar? Vou contar até três. E você vê como é que você vai fazer aí. Tá bom? Um, dois, três, vai. Sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Parou. Uou. Cadê o Rodrigo? Vou matar o homem de correr, quer ver? Vamos lá, Rodrigo. Ô, Rodrigo, e se eu falar para você que dá para ser melhor? Dá para ser melhor? Se eu falar para você que demora alguns centésimos de segundo para tocar todo mundo. Porque tem uma galera que morreu. Quem é que morreu? Levanta a mão. Olha lá. Fartou tudo aquilo lá, filho. Vou fazer o seguinte. Todo mundo dá a mão assim, ó. Dá a mão, dá a mão aí. Deixa eu morrer não, filho. Olha aí. Dá a mão assim. Eu vou contar até três e você toca. Um, dois, três. Pronto. Fechou. É disso que eu estou falando. Você não tentou de tudo ainda. Você tentou de tudo o que você sabe. E é por isso que você acha que não tem jeito. Equipe, estratégia, cultura de empresa muda resultado. E você não acredita nisso. Você vem para um treinamento como esse, você escuta, volta para casa e faz a mesma coisa. Quantos cultos já veio e nem lembra o que foi pregado? Ser aplicado não tem jeito. Mas estratégia, equipe, muda resultado. Cultura de empresa muda resultado. Entenda isso. Tem como fazer melhor. Faz assim, ó. Sempre, repete aí. Sempre tem como fazer melhor. Eu só não sei como. Por enquanto. Mas é isso que você veio fazer aqui, inclusive. É uma forma diferente. Você precisa sair daqui e fazer diferente de verdade, gente. Sempre tem como fazer melhor. Se eu falasse para você no começo, ó. Dá para salvar todo mundo com menos de um segundo. Você fala, não, Pedro. Não acredito em você. Não. Menos de um segundo não dá. Dá. É só a forma de você fazer. Então, o que acontece? Vamos lá. Vou falar uma frase que pode chocar. Deus não tem prazer em suprir suas necessidades. Como assim, Pedro? Não tem. Sabe o que ele tem prazer? Em realizar seus sonhos. Quantas pessoas falaram de sonho aqui? E ele não tem prazer. E suprir necessidade no deserto. Não é? Não é ele que ele suprir necessidade? Mas é pra gente morar ali. Quantos cultos você já foi? Que não é pra você morar no deserto. O deserto é um lugar de passagem. Agora, quando você acorda de manhã. Eu quero que você seja sincero. O que que vem na sua... Abrir o olho. O que que vem na sua cabeça? Todas as buchas que você tem que desenrolar aquele dia. É verdade ou não é? Principalmente empresário. Aí melhor, tem um boleto tal pra pagar. Tem que pagar isso assim, assim. Tem um funcionário tal que... Aquele funcionário... É ou não é? Só foca em necessidade. E Deus não tem prazer. Ele tem prazer em realizar seu sonho. Qual que era o seu sonho quando você começou a empreender? O que de verdade te incentivou? Por que que você perdeu isso pelo caminho? E sabe por que que Deus... Ele... Não tem prazer em suprir necessidade sem realizar seu sonho? Porque... Suprir necessidade... Você jamais vai cumprir seu propósito. Você não nasceu... Pra suprir suas necessidades. Você nasceu pra fazer algo grande. Você nasceu pra fazer algo extraordinário, maravilhoso. E se Deus ficar só suprindo a sua necessidade... Você vai esquecer... Que você nasceu com um grande propósito. Você nasceu com algo incrível. E Deus é muito legal pelo seguinte... É dentro do seu sonho que você vai cumprir seu propósito. É pra ser legal. É pra ser uma grande aventura. É pra ser incrível. Então eu preciso que você acorde pra isso. Você nasceu... Com um grande propósito. Quando você foi planejado... Antes da fundação do mundo... Você não veio aqui por acaso... Você não é... Não Pedro... Mas você conhece a minha história. Tava meu pai e minha mãe bêbado... Eles se encontraram. Quinze segundos. Resolveram o assunto e eu nasci. Eles podiam estar cegos... Ao seu propósito. Mas Deus não. Ele que te criou. Ele que te planejou. Por acaso... E você veio por essa mãe. Eles podiam estar cegos. Mas você tem um grande... Você foi planejado... Antes da fundação do mundo. Você não está aqui por acaso. Você tem um propósito. E o seu sonho é a sua missão. Quem estava aqui... Da última vez que eu vim aqui? Vou perguntar. Tem que responder. Ou vai dar crise de amnésia. Todo mundo aqui sabe... Diferenciar propósito e missão? Quem não sabe? Levanta a mão. De novo. Tem um monte de gente que não vai levantar a mão. Quer ver? Quem sabe... Diferenciar propósito e missão? Levanta a mão. Quem sabe? Levanta a mão. Eu vou descer e vou perguntar. E quem não sabe? Levanta a mão. Isso. Agora eu vou falar a verdade. Não pode mentir. Não é igreja, né gente? Vamos lá. Vamos lá. Propósito e missão é muito fácil de explicar. Quem te criou... Já sabe o propósito pelo qual te criou. Nós todos, seres humanos, temos o mesmo propósito. Deus escolheu não ter expressão física aqui na terra. Ele criou o homem, a imagem e semelhança dele, para ser a expressão física dele aqui na terra. A minha vontade vai ser feita através da sua vida. É para isso que ele criou o homem. Para espelhar a imagem dele aqui. Para fazer a vontade dele, para que o reino dele fosse estabelecido através da nossa vida. Você nasceu para isso. Agora, dentro da sua missão, da sua empresa, você vai cumprir esse propósito. Você pensa que você montou uma empresa para ganhar dinheiro. Todo mundo aqui falou. Empresa, você quer ganhar dinheiro? Não monte uma empresa para ganhar dinheiro. Foi falar de amor. Moisés falou de amor. É isso. A sua missão é aquilo que você é bom para fazer. Aquilo que você pode monetizar. Aquilo que você tem competência para fazer. E que o próximo precisa. Juntando essas quatro coisas da sua missão. Ali você vai cumprir seu propósito. Você vai realizar seu sonho. Eu vou explicar de uma maneira que vai ficar mais claro. Quem te projetou, quem te planejou, sabe o seu propósito. Quem inventou uma caneta, quem projetou uma caneta, sabe o propósito de uma caneta. Qual é o propósito de uma caneta? Eu posso assinar um contrato com a caneta? Eu posso escrever uma carta com a caneta? São missões diferentes para aquela caneta. O propósito da caneta é escrever. Foi para isso que ela foi gerada. Mas eu posso dar várias missões. Inclusive você pode ter várias empresas. São várias missões que você tem. Só que dentro de cada empresa sua, você só vai cumprir um propósito. Fazer a vontade de Deus ali. Espelhar a imagem e semelhança de Deus dentro da sua empresa. É assim que ganha dinheiro. Porque é só assim que você agrega valor na vida do próximo. E eu perguntei aqui também. Como é que você ganha muito valor, muito dinheiro? Dinheiro é valor em papel moeda. Quando eu agrego muito valor na vida do próximo, eu recebo muito valor de volta. A frase do... Acho que foi o Elon Musk que falou, né? Que você que falou. Que você ganha dinheiro pelos problemas que você resolve. E a quantidade é pelo tamanho da bucha que você resolve. Se eu agrego muito valor, eu recebo muito valor de volta. E você só vai agregar muito valor quando você tiver coragem de saber o dom que tem aí dentro que Deus deu só para você. Aí você vai agregar muito valor. Porque você é o único. Você nasceu com um grande dom. Você faz parte do grande corpo, que é o corpo de Cristo. Mas o corpo tem vários órgãos. A Bíblia fala sobre isso. O que seria da visão se não fosse o olfato? E por aí vai. Então quando você tiver coragem de descobrir esse dom e colocar isso a serviço de algo muito maior na sua empresa, você vai ser único. Não tente ser o melhor. Seja o único. A minha mecânica é a única que... Três pontinhos. O meu salão de beleza é o único que... Não sei. Você sabe. Porque é o que está aí dentro. Mas o que eu mais vejo são pessoas copiando as outras pessoas. Não vai ter resultado assim. Tenha coragem de ser mais de você todos os dias. É disso que o mundo precisa. Se Deus te criou, te escolheu antes da fundação do mundo, para você desempenhar um propósito aqui, é disso que o mundo precisa. E não que você copie outro. Está entendendo? Meu, foram faladas coisas incríveis aqui. Não adianta você copiar. Você precisa entender quem que você é. E aí você aplica isso. Aí começa a funcionar. Vamos lá. Somente esforço, estratégia e competência não são suficientes. A gente viu aqui, né? Primeiro ele só se esforçou. Correu. Pegou uns 20. Aí meteu uma estratégia no meio. Já melhorou para caramba. Mas ficou uma galera ali que não foi tocada. Aí depois, melhorou porque a estratégia foi melhor ainda. Teve mais competência. Mas não é o suficiente. Para o exercício aqui é suficiente, mas na vida não é. É sobre isso que eu quero falar com vocês. Porque você pode conhecer gente que se esforça muito, que tem muita estratégia e competência, mas não dá certo. Vamos lá. Só que para isso eu preciso que a gente desmistifique isso aqui. O que é sucesso para você? Eu quero que você pare para pensar. O que é sucesso para você? Ah, sucesso para mim é ter um bom relacionamento com meus filhos. Sucesso para mim é ter uma empresa assim e que eu tenho muita condição de fazer tal coisa. A gente pode dizer que o sucesso é diferente para cada pessoa? Sim ou não? O fruto do sucesso é diferente para cada pessoa. O fruto do sucesso. Mas sucesso é a mesma coisa para todo mundo. O sucesso é isso aqui. É o interno colocado para fora. É o que tem aqui dentro eu ser capaz de colocar para fora. Então o grande problema gente é o que tem aqui dentro. Inclusive você está tendo sucesso. Tendo sucesso em ser escasso. Tendo sucesso em ser escravo do seu negócio. Porque é o que tem aqui dentro. Você está pondo para fora. Se você não gosta da vida que você vive. Tenha certeza que ela nasceu primeiro dentro de você. Inclusive um assaltante pode ter sucesso gente. Sucesso não é só coisa boa. Ele planejou um assalto. Foi lá e fez o assalto. Levou dinheiro para casa e teve sucesso. Certo? Cuidado com o que tem aí dentro. Por isso que eu falo. Você tem que encontrar o seu dom. Porque é o que tem aqui dentro. Você vai colocar para fora. Isso aqui tudo antes de acontecer foi um sonho. No coração do pastor. E aí ele transformou esse sonho em realidade. Está aqui. Teve sucesso. Na cabeça dele. Nasceu aqui primeiro. Então tudo na sua vida nasce aqui primeiro. Foi falado aqui várias vezes. A sua mentalidade dita como é que vai ser o seu sucesso. Sucesso é igual para todo mundo. A definição de sucesso é a capacidade de planejar, sentir e colocar em prática. Planejei uma viagem, fiz a viagem, tive sucesso. Quando você entender e você planejar e ser capaz de sonhar grande, como foi falado várias vezes aqui. O seu sucesso vai ser grande. Então o sucesso não é diferente para cada um. O fruto do sucesso sim. Porque cada um tem algo diferente aqui dentro. E você precisa entender primeiro como tudo funciona. E começa tudo nasceu aqui. Se você não gosta da situação atual da sua vida, é porque aí dentro tem algo errado e precisa ser mudado. Vamos lá. Então esforço, estratégia e competência não é o suficiente. Então aí sim. Aí a hora que eu ponho disciplina e metas, aí está certo. Porque o cara tem que ser disciplinado também, concorda? Tem que ter meta. Aí fechou, são cinco itens, certo? Não, também não é não. Não dá farta coisa. Mas é muito difícil. Não é, gente. De verdade não é. De verdade não é. É que na verdade a gente não entende que nós somos trinos. Que nós temos corpo, alma e espírito. E quando eu entendi isso na minha vida, foi que minha vida mudou por completo. Que eu quero falar isso com você. Que é a principal coisa que eu quero trazer para vocês. Você tem corpo, alma e espírito. Para você ter sucesso completo, você precisa aprender a usar corpo, alma e espírito. Porque eu posso trazer homens de sucesso aqui. Inclusive muitos homens de sucesso que mostraram aqui, tem famílias destruídas. Em fotos que colocaram aqui. Quando eu falo de sucesso, para mim, e espero que para você também, é sucesso pessoal, sucesso familiar e sucesso profissional. Só que esse sucesso só é possível quando você usa corpo, alma e espírito. Entenda isso, que isso faz toda a diferença. Eu sei porque durante muito tempo na minha vida, eu vivi só do QI e do QE. O que é QI? Coeficiente de inteligência intelectual. QE, coeficiente de inteligência emocional. E o QS, coeficiente de inteligência espiritual. A hora que você juntar essas três coisas, o jogo vira. Aí de verdade é o que falta. Então tudo isso aqui precisa, é lógico que precisa, que é toda a parte intelectual e emocional inclusive. Esforço, força de vontade. A força de vontade, a nossa mente, ela é mente consciente, subconsciente e inconsciente. Eu estudo muito neurociência, porque eu sei que é uma máquina que Deus criou que é incrível. Então eu mergulhei na minha vida em relação a isso. Estudo muito a parte espiritual também. Então o esforço está na mente consciente. A força de vontade. Não está nem no subconsciente. Então só o esforço basta? Não. Inclusive, todo mundo que trabalha para mim sabe. Reunião de gestão, apresentar indicadores. Tem metas, lógico que tem que ter meta. Aí vem apresentar indicador para mim. Aí o cara fala assim. Logo no começo, porque depois ele sabe que não resolve. Só nas primeiras reuniões de gestão. Se o cara é um gerente novo, ele ainda cai nessa. Não, olha, eu me esforcei. Eu suei. Eu virei noite. Perdi noite de sono. Aí eu fico só esperando, porque quando começa essa conversa, eu sei que não bateu a meta. Normal. Mas eu não consegui. Aí eu falo o seguinte. Rapaz, eu não pedi um balde de suor. Eu pedi só que você batesse a meta. Eu aceito o seu balde de suor se eu puder chegar para o governo no final do mês e pagar meu imposto com esforço. Se eu puder pagar os meus fornecedores com esforço. Se eles aceitarem, eu aceito o seu esforço também. Só esforço não resolve. Inclusive, esforço errado só gera cansaço. Aqui, lembra que a gente falou assim. Falta tempo. Não, não falta tempo. Falta competência. Ou seja, tudo isso aqui é verdade. É preciso. Não é que é importante. É necessário esforço, estratégia, competência, disciplina e meta. Mas, tudo isso não atua na parte espiritual. Porque nós somos isso aqui. Isso aqui é o nosso corpo. Nosso cérebro é o lado direito e o lado esquerdo. Dentro da nossa alma, que é a nossa mente, psique é alma. Corpo é soma. Na nossa alma tem a parte de competência, que é a parte técnica. E tem os nossos dons, que estão dentro da nossa alma. Todo mundo aqui tem o dom. Que Deus te deu. Só que a maioria nem conhece qual é o dom. Eu explico sobre nove perfis de comportamento. Em cada perfil de comportamento tem um grande dom. A pessoa, quando descobre isso, faz assim. Caramba, como eu nunca conheci. Devia ser obrigatório isso nas escolas. Não dá tempo de eu falar aqui. Eu preciso de quatro horas, pelo menos, para falar o básico disso. Eu tenho um curso que são setenta aulas, explicando sobre o perfil de comportamento. Quais são suas travas emocionais e quais são seus dons. Mas aí você vai entender que nós somos únicos. E Deus criou cada um único. Mas você consegue se identificar e saber qual é o seu dom. Não adianta você processar competência em cima de trava emocional ao invés de dom. Por exemplo, é uma pessoa insegura. Ela aprende tudo sobre gestão de empresa. As decisões delas vão ser como? Inseguras. Toda aquela competência técnica que ela adquiriu vai processar em cima de uma trava emocional de insegurança, de escassez. E não vai romper. Vamos lá. O livro Segredo da Mente Milionária. Já se vendeu mais de dois milhões de cópias aqui no Brasil. E nós somos 207 mil milionários no Brasil. E vou falar uma coisa para você. A culpa não está no livro, tá? Então só sobrou alguém para estar a culpa. Culpa não. Responsabilidade. Aliás, eu queria que você trocasse essa palavra culpa da sua vida. Toda vez que você pensar em culpa, troca por responsabilidade. A responsabilidade é sua. Porque, na verdade, não adianta eu pegar esse livro que é maravilhoso e processar em cima daquilo que não é dom. A hora que eu processar em cima do dom, dá certo. E isso é sua alma. Só que, graças a Deus, tem algo acima disso que é o Espírito. O Espírito é que deveria comandar a sua alma. O Espírito é que deveria comandar o seu coração. Toda vez que você escuta na Bíblia, coração, está falando de alma. Toda vez que você escuta coração na Bíblia, fala o seguinte. Que o coração do homem é enganoso. Parece que é caminho de vida, mas é caminho de? Se você está deixando a sua alma comandar a sua vida, é a mesma coisa de você sentar no banco de trás do Uber e deixar o Uber e escolher o caminho. Mas como tem balinha e ar-condicionado, você vai embora. Você precisa ativar o seu Espírito. E só se ativa o seu Espírito com intimidade com o nosso Pai. A hora que você ativar o seu Espírito, ele vai governar a sua alma. E a sua alma governa o seu corpo. É essa a sequência. E é isso que eu quero explicar para vocês como fazer aqui. Vamos lá. Esforço com fé. Vamos lá. Quem conhece aqui a história? Quem conhece a história? Quinze minutos. Jesus amado. Vamos orar pela multiplicação dos minutos aí, gente. Quem aqui conhece a história? Do paralítico que foi levado pelos amigos e subiram pelo telhado para ser curado. Quem conhece? Levanta a mão. Estamos na igreja, é fácil. Quando estamos na igreja, é difícil explicar. Quase ninguém conhece. O que acontece? Esses quatro amigos se esforçaram? Aquele paralítico também estava ali e estava no esforço, certo? Aí, idealiza a cena. Eles caminhando. Aí chegaram onde estava? Uma multidão. Não dava para entrar na casa, dava? O que eles poderiam ter falado? Ah, não dá. Não é justo. Está vendo? Eu me esforcei. Por que mesmo me esforçando, a gente não conseguiu? É porque aí não... E aí você... Alguma semelhança com a realidade? Ah, mas olha, não é justo isso. Deveria ter lugar para deficiente aqui nessa pregação do Jesus aí. Onde você viu que Jesus não pensou no necessitado? Começa a pôr a culpa até em Jesus. Eles se contentaram com isso? O que eles fizeram? Não dá pela porta, nós vamos pelo telhado. Certo? E aí, subiram pelo telhado. Eles não pararam ali. Só que eles não se contentaram em só subir pelo telhado. Eles abriram o telhado e desceram ele na frente de Jesus. Aí, o que Jesus falou para ele? Primeira coisa. Por causa da fé de vocês... Ele vai ser curado. O que eu aprendo com isso? O esforço é importantíssimo. Mas se eu não tiver fé, eu vou parar pelo meio do caminho. Se eu não tiver fé, eu não vou até o final. Eu vou começar a reclamar das circunstâncias. Porque vamos lá, todo mundo quer um milagre. Mas todo mundo quer ter ação básica. Tem que ter uma ação extraordinária acima do que você está acostumado. E outra coisa. Decisões que não são acima das circunstâncias que você vive hoje. Não vai gerar crescimento na sua vida. Qual que foi a última vez que você tentou algo diferente na sua vida? Pensa aí. De verdade. Fora do normal que você faz. Está difícil de lembrar? Como é que você quer crescer? Vamos lá. As suas decisões têm que dar um frio na barriga. Tem que ser acima das circunstâncias. Sabe tipo saltar de bungee jump? Paraquedas? Eu já saltei de bungee jump e paraquedas. Quem não saltou montanha-russa. Sabe aquela coisa? É assim a sua decisão que gera crescimento. Porque se não tiver isso, não precisa nem de fé, gente. Precisa de fé quando a decisão não é assim. Jesus. Maria e José aos 12. Está entendendo? O seu sonho tem que se desafiar. Você tem que pensar na facígica. Caramba. Porque decisão dentro das suas condições não requer fé. Sem fé não vai ter crescimento. Tem um termo na startup que é o salto de fé nas startups. O que é salto de fé? Vai para cima, meu irmão. Você não tem todos os recursos. Mas eu falo uma frase muito sempre. É no caminho que os pontos são ligados. Você precisa começar a caminhar sem ter os recursos. Isso é fé. Comece a caminhar sem ter os recursos. Pedro, mas eu não sei como é que vai dar, mas ninguém sabe. Você já viu em algum lugar na Bíblia que Deus desafiou alguém e lhe mostrou o final? E por que você quer saber o final antes de começar a caminhar? Você acha que você é melhorzinho? Comece a caminhar. Pedro, mas não dá. É bonito falar a você que já tem dinheiro. Depois eu vou contar a minha história. Comece a caminhar sem ter recursos. É no caminho que os pontos são ligados. Você precisa estar no processo. E processo é assim. Ou você está dentro ou você está fora. Tome a decisão grande. Que de repente... É da montanha russa. Do bug jump. Do paraquedas. E comece a caminhar. Depois estratégia. Com Deus. Deus vai te dar as estratégias necessárias. Todo mundo aqui conhece a história de José. Do Egito. Não é? Eu vou resumir porque só tem 10 minutos. E eu orei pela multiplicação dos minutos e não deu certo. Viu, irmão? Muda a placa aí. Olha lá. Muda a placa aí. Olha lá. José. Todo mundo sabe da história. Ficou todo mundo com fome. E aí todo mundo tinha que comprar comida do José. Não era assim? Aí a Bíblia fala que todo o dinheiro do mundo foi pagando o faraó. Todo o dinheiro do mundo. Aí acabou o dinheiro do mundo. O que acontece quando o dinheiro do mundo vai pagando uma pessoa só? Perde o valor. Certo? E aí. Fala assim. Ó José. Acabou o dinheiro. Agora dá comida para a gente, né? Ele falou. Não. Dou não. Você não tem animal? Me dá os animais. José. Mas você é um homem de Deus. Você vai pegar meu... Vou. Vem cá. Dá os animais. Aí pegou. Aí acabou os animais. Aí ele foi pegando as terras. Aí acabou tudo. Ele falou. José. Já demos terra. Já demos animal. Já demos tudo. Não tem mais nada para dar para você. Tem sim. Tem seu lindo corpinho. Vem ser meu escravo. José escravizou toda aquela galera. Mas José é um homem de Deus. Cadê a estratégia com Deus? José podia ter criado o primeiro Bolsa Família da história da terra. Se tivesse dado comida para aquele povo. Só que o que ele fez? Vem ser meu escravo. Escravo só que trabalha por comida, não é? Aqui vai ser diferente. Eu vou te ensinar a produzir. Eu vou te ensinar a fazer. E 80% vai ser seu. E 20% vai ser meu. Ele ensinou o povo a produzir. Porque se ele tivesse dado comida para aquele povo, tinha acabado a comida. Porque em tempo de crise, as pessoas comem o pão e comem a semente junto. E aquele povo teria comido toda a semente. Então, a estratégia é com Deus. Deus vai te dar estratégias que você jamais imaginou. É isso aqui. A inteligência criadora de todas as coisas. Só que ele te revela pelo Espírito. As pessoas falam. Não, eu escuto a voz de Deus com o coração. Não, no coração você não escuta a voz de Deus, não. É pelo Espírito. Tal não está em Coríntios. Nem olhos viram. Nem ouvidos ouviram. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E o povo pensa que é surpresa de Deus. Não é isso que ele está falando. Continua lendo. Ele fala o seguinte, presta atenção. Mas ele nos revelou pelo Espírito. Nossa alma, que é nossa mente, não é capaz de captar essas coisas de Deus. É só o Espírito. Se você continuar lendo, ele fala que as coisas espirituais, como natural, é loucura. E vai dar umas estratégias doidas para você. Eu já recebi um monte de estratégias malucas, gente. De verdade. E que vira um negócio gigantesco. Se você não tiver comunhão com Deus, a sua estratégia vai ser só desse mundo. Você não vai estar usando o seu QS. Essa estratégia de José, você acha que veio dele? Todo mundo olhando para José e fala assim, esse cara está doido. Vamos para o próximo. Competência. Com dom. Competência técnica e dom. Foi o que eu falei aqui. Dentro de você tem um dom. Está lá na Bíblia também, gente. Está tudo escrito lá. Eu estudo muito gestão. Estudo muito neurociência. Estudo muito a Bíblia. Eu junto as três coisas. Porque é o que vira. E você tem um grande dom dentro de você. Tenha coragem de ativar esse dom. Sem dom, você não vai cumprir seu propósito. Sem cumprir seu propósito, você vai estar obsoleto nessa terra. E você... Lembra do exemplo de missão e propósito que eu falei? Sabe o que acontece quando você não usa o seu dom? Sabe o que você é? Você é a caneta que Deus criou, não é? Lembra o que eu falei da caneta? Mas uma mulher de cabelo comprido pode fazer um coque. Não pode fazer um coque? Ela pega e prende o coque com a caneta. Tum. Sem descobrir o seu dom, você é a caneta no coque. Está fora do seu propósito. Está entendendo? Então, você precisa descobrir isso aqui. O próximo. Opa. Disciplina com o espírito. O que é disciplina? Quem consegue ter uma definição de o que é disciplina? Como? Não. Disciplina é você dar uma ordem para você mesmo ser capaz de cumprir. Pega essa chave. Disciplina é você dar uma ordem para você mesmo ser capaz de cumprir. Eu já fui executivo e hoje sou empreendedor. Eu escuto muitos executivos falam assim, Pedro, quando eu estava na empresa trabalhando, quando eu era CLT, eu era muito disciplinado. Meu chefe fazia, me dava as metas, eu batia a meta. E agora eu empreendi, cara, eu não consigo, eu procrastino. Eu falo o que vou fazer e não faço, eu fico desorganizado. Você não era disciplinado, você era subordinado. É bem diferente. Ser subordinado ou disciplinado. Porque as ordens que você consegue ir até o fim, é as ordens que seu espírito dá para a sua alma. Vamos lá. Quantas pessoas já começaram aqui, dieta e pararam no meio? Levanta a mão. Quem não levantou está mentindo. Pois é, exercício. Agora vamos lá. Por que o jejum espiritual você vai ter até o final? Ué, mas de aí estou parando no meio do jejum. Não, por quê? Porque a decisão do jejum foi pelo espírito, não foi pela sua alma. Combina com Deus o seu dia de manhã, meu irmão? Decide com ele pelo espírito como é que vai ser, como é que vai ser a sua empresa. O espírito governa a sua alma. É assim que tem domínio próprio. Por isso que é disciplina com o espírito. E meta com o sonho. Quando você tem tudo isso de cima, a sua meta é o piso, não é o teto. Você fica aberto para todas as surpresas que Deus vai te fazer. Gente, aconteceram coisas na minha jornada, na minha vida, que eu jamais esperava que acontecesse. Você planeja um pouco, mas deixa Deus te surpreender. E ele é muito bom em fazer isso, gente. Enquanto você não usar o seu QI, seu QI, seu QS, você não vai ter sucesso completo. Sucesso em todas as áreas. Eu vou dar um exemplo na minha vida. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos de idade, uma família totalmente pobre. Pobre? É assim, a gente morava num quintalzão, que tinha várias casas geminadas. Morava eu, meus tios, e no último era meu avô. Então, era toda aquela primariada, os tios. E cada casa geminada morava duas famílias. Era só um quarto e uma cozinha para cada um. E para cada casa geminada, que tinha duas famílias, tinha um banheiro para fora. E era banheiro PUF. Quem conhece banheiro PUF? Não? Banheiro PUF é assim. Ficava uma fossa no chão. Aí constrói um quadradinho de tijolo. Aí você senta lá e... Puf! Olha que cai lá embaixo. Você escuta. E era para fora. Você imagina em madrugada, no banheiro PUF, né? Minha infância foi assim. Comecei a trabalhar com 14 anos. E aí, para resumir aqui, porque vai acabar o tempo. Meus pais falaram assim, você não pode empreender. Olha aqui. O papai é caminhoneiro autônomo. Um dia tem dinheiro, outro dia não tem. A gente sofre com isso. Você vai estudar e vai trabalhar em uma grande empresa. E eu acreditei que aquilo era o caminho. E eu fui. E aí eu comecei a trabalhar com 14 anos na Mercedes-Benz do Brasil. Enfim, resumindo bem aqui. São 38 anos de vida profissional, né? Dá um tempinho para contar tudo. Eu virei diretor de uma multinacional alemã aqui do Brasil. Diretor de uma multinacional. É o cargo máximo do executivo. Eu era o CEO aqui do Brasil. Aí me levaram para trabalhar na Espanha, na Alemanha, em Portugal. Tudo que você imagina, em parte técnica, de gestão, de competência, eu pá! E eu achava que eu era o cara. Daquele quintal lá, eu fui o menino que deu certo. Ganhava mais que todo mundo de longe. Ó, o Pedro sim, ó. O Pedro foi o que saiu daqui. E eu, vivendo aquele rótulo que não era eu. Inclusive, para ser bonzinho da turma, eu achava que conhecia Deus. Porque era bonito eu falar de Deus, inclusive. Só que eu não conhecia Deus de verdade. Tinha um vazio dentro de mim. Não conhecia Deus. Eu era sincero na minha fé. Só que eu era sinceramente errado naquilo que eu queria. Eu não conhecia Deus. Mas era bonito falar. Rótulo. Vivia de rótulo. E aí, conheci essa grande mulher aqui de um metro e meio. E nos casamos. Eu era diretor da multinacional. E nós começamos a buscar, de verdade, um caminho com Deus. E pela primeira vez na minha vida, a gente encontrou. A gente se converteu. Encontramos Deus. E num culto, pela primeira vez na minha vida, eu escutei a voz de Deus. Eu não lembro o que o pastor... Uma palavra que o pastor falou. Deus falou comigo o culto inteiro. Eu chorei aquele culto inteiro. A cara olhava para mim e falava assim, o que esse homem tem? Chorei o culto inteiro. Ele mostrou uma retrospectiva da minha vida. Tudo que eu tinha feito até então. Que eu confiava na força do meu braço. Que eu não confiava nele. Eu chorava de arrependimento, assim, de uma maneira... Que vocês não têm ideia. Porque eu pensava que estava no caminho certo. E Deus me mostrou. Ele falou assim, não é nada disso que eu tenho para você. Eu tenho uma história nova. E aí eu falei, então tá bom. Me fala, Deus, para onde que eu vou que eu peço a conta agora. E segunda-feira a gente já começa. Ele falou assim, não. Primeiro pede a conta, depois eu te mostro. Aí eu lembrei daquela passagem de Abraão, né? Sai da tua casa, da tua prenda. Vai para uma terra, eu te mostrarei. E eu cheguei em casa e falei para a Carla. Falei, Carla, eu vou pedir a conta amanhã. Falei, você tá louco? Tô, doidão. Escutei a voz de Deus e falou assim, assim, assim. Ela falou, você tem certeza que foi Deus? Eu falei, tenho. Ela falou, então pede. Agradeço a Deus pela vida dela. E aí você imagina só. Só que antes disso eu esqueci de falar que eu tinha passado por uma crise de estresse. Com o que eu trabalhava demais. Uma crise de estresse, tremendo pânico. E foi, tipo, dois meses antes isso. E foi quando eu me converti, devido a isso. E escutei a voz de Deus. E aí eu peço a conta. A minha família pensou que eu tinha enlouquecido. O alemão, quando eu liguei para ele, lá para a Alemanha, falou, olha, eu tô saindo da empresa. Você vai para o concorrente? Falei, não. Onde você vai? Eu não sei. Deus não falou ainda. Eu sou o primeiro que pedi a conta. Eu falei, realmente endoidou, né? Pirou o cabeção. Porque imagina só. Salário dos sonhos. Conta paga. Diretor de munição nacional alemã. Quem ia levar para mim e falasse, eu quero a vida desse cara. E eu abri mão. E aí, eu fui. E fui empreender. Com Deus. E aí, deu tudo certo. E não, não. Não deu. E um ano, eu torrei de tudo o dinheiro que eu tinha. Quebrei. Quebrei quebrado, assim, ó. Pá! Foi tudo embora. Porque, na verdade, eu não estava preparado. Para aquilo que corpo, homem e espírito. E eu ainda confiava na força do meu braço. E quando eu quebrei, eu falei, tem algo errado em mim. E eu fui buscar. Em Deus. E tudo isso que eu falo para você de neurociência. Como funcionamento humana. E eu entendi onde estava o problema em mim. E eu entendi que é I, que é I, que é essa. Em toda profundidade. E aí, eu comecei a empreender de novo. E foi aí. Que eu cheguei a 3 mil funcionários. Essa empresa que apareceu no Fantástico. Avaliada em 2017, em 350 milhões de reais. Partindo do zero. Mas é com Deus. O sucesso de verdade. É somente a hora que você tiver coragem de olhar para dentro. Descobrir quem você é. Essa é a minha história. Até aqui. E é só o começo. Porque quando eu tive Israel, a última vez. Eu estava ajoelhado lá. Deus me pegou do jeito. O Espírito Santo me pegou. Eu estava estaterado no chão. Um lugar que passa um monte de gente. O povo me pulando assim. O Israel no povo assim. A cara falou assim. Pedro, levanta. Pelo amor de Deus. Vamos embora. Eu falei. Não consigo. Deus me pegou do jeito aqui. E. Por quê? Eu comecei a falar com Deus assim. Pai. Nós já fizemos tanta coisa junto. Aí Deus. Pá. Para rapaz. Pela sua conversa. Você está querendo parar. E ele falou para mim assim. Eu só paro. Quando você para. E está só no começo. E eu estou só no começo. Com 53 anos de idade. Só no início. Não parece que tem 53, né? Parece que tem 52, mas. Eu estou só no começo. E vocês todos estão só no começo também. Então entenda. Busquem o seu dom. Tenha intimidade, mas de verdade com Deus. Eu queria fazer uma última pergunta aqui. Qual que foi a última vez. Que você teve uma experiência de verdade com Deus. Que você pode dar testemunho. Faz tempo. Se faz tempo, meu irmão. Você está buscando pouco. Porque ele está louco para te abençoar. Te dar novidade. Mas você precisa ter coragem de mergulhar com fé. Como eu falei. Tome uma atitude de fé. Tome uma decisão que... Arrepia aí, meu irmão. Sem risco não há crescimento. Deu para entender? Sem risco não há. Você que está aí para tomar uma decisão. Está indeciso. Vai para cima, meu irmão. Deus está buscando empreendedores. Com compromisso com Ele. Para poder derramar. Porque não tem. Ou tem gente capacitada tecnicamente. Ou tem o crente. E eu estou cansado de ver crente. Que lê. Eu sou cabeça. Não cada. Sacerdócio real. Aí o cara olha para a vida. Não bate. Para. Chega. Nós precisamos levantar um grupo de crente de verdade. Muito competente. E que empreenda. E que faça um estrago por aqui, meu irmão. Muitas pessoas não virão para a igreja. Mas vão para a sua empresa. E vão ser convertidos lá. Depois virão para a igreja. Porque lá eles precisam trabalhar. Então vão cair lá na sua mão. Está entendendo? E foi isso que mudou a minha vida. Minha empresa cresceu. Quando eu comecei a converter. Um monte de gente caía lá. Quando eu comecei a falar da palavra de verdade. Rasgado. Eu falo que há muito tempo. Eu fui agente secreto do reino. Agora eu falo rasgado. Onde eu vou? Não importa. Eu formo turmas de treinamento para empresários. Os caras vêm. E eu falo de Bíblia rasgado na cara dura. Porque é isso que funciona. Então, meu irmão. Você tem um chamado. Acredite. Você tem um chamado. Está lá em Romanos. Que fala que Deus te chamou. Te justificou. Te glorificou. Para que você seja em mais semelhança a Dele. Ele fala ainda mais. Um pouquinho antes ele fala. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não daqueles que gostam de Deus. Daqueles que amam. Quando você ama a Deus. Você faz a vontade dEle. Não é gostar. Porque gostar dEle é fácil. Ele é abençoador. Falando de amar. E aí lá embaixo fecha esse versículo dizendo o seguinte. Que aquele que não poupou o seu único filho. Como não te dará também todas as coisas que você precisa. Para cumprir o seu propósito aqui na terra. É isso. Valeu. Aplausos. Aplausos. Obrigado.